Música Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todos a esta sessão solene em homenagem aos desbravadores luseiros do Vale. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, em sinal aberto pelo canal digital 61.4, o HF, no canal 17 da NET e também pela internet, no site www.jacarei.sp.leg.br. Vamos chamar as autoridades que irão compor a mesa diretora dos trabalhos. Para presidir a presente sessão solene, convidamos o excelentíssimo senhor Arildo Batista, presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Representando o prefeito municipal, Hamilton Ribeiro Mota, convidamos o coronel da Reserva da Polícia Militar, coronel Oswaldo Luiz Sorge, secretário municipal de Segurança e Defesa do Cidadão. Convidamos a senhora Maria Lúcia de Souza, diretora fundadora do Clube Desbravadores Luseiros do Vale. chamamos agora o pastor Ezequias Melo de Freitas Guimarães, do Distrito Jardim América. chamamos o pastor Marcos Roberto Ribeiro, da Departamental de Jovens Desbravadores e Aventureiros da Associação Paulista do Vale. Bem, com a palavra agora o excelentíssimo senhor Arildo Batista, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, que fará a abertura da sessão. Boa noite a todos e a todas. Em nome de todos os vereadores desta casa, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Boa noite aqui aos nossos amigos, que nos ajudam aqui a conduzir os trabalhos nessa solenidade. E, desejando boa noite, declarar aberta a presente sessão e convidar a todos para que, em pé, ouçamos a execução do hino nacional, em seguida, o hino de Jacareí. E, desejando boa noite, O brilho do Ipiranga as margens clássicas de um polskyr armoirado retomante E o sol da liberdade em vários bióxicos Brilho do céu, da mágica nesse instante Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em Deus ser, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, a gravação de sal, Brasil, o sonho imenso, o maio briga, de amor e de esperança a terra desce, sem teu conosco, céu que só me livre, a invadir o cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, esvelha a sorte, vale o oso, e o teu futuro esperança a grandeza, Ó pátria amada, a gravação de sal, ó pátria amada, os filhos deste sol expandem, pátria amada, Brasil. A CIDADE NO BRASIL Mais caído, meus sonhos lindos, cantos têm mais flores, Nossos vozes, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amor, Ó pátria amada, a gravação de sal, Brasil, o amor aberto, seja assim, Ó pátria amada, a gravação de sal, Brasil, a gravação de sal, Brasil, o amor aberto, Os filhos deste sol expandem, pátria amada, Brasil. Antônio Afonso, o homem eterno, o fundador, o pai, o herói, Este torrão gentil e muito eterno, e a grandeza da pátria constrói, Eu sou o mundo de filhos brilhantes, tradição de verável valor, Meu passado foi feito distantes, de trabalho, de força e de amor. Morar no progresso do Coutinho, cidade em paz, Jacarim, E vencendo o futuro, onde está normalmente ensinar, Grande Deus polista, morar no progresso do Coutinho, Cidade em paz, Jacarim, E vencendo o futuro, onde está normalmente ensinar, Grande Deus polista, Música 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 E vencendo o futuro, onde está normalmente ensinar, Grande Deus polista, morar no progresso do Coutinho, Cidade em paz, Jacarim, E vencendo o futuro, onde está normalmente ensinar, Grande Deus polista, Música E a tua alma é um sonho brilhante, Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convidamos o líder Paulo Marcos Serqueira da Silva, vice-diretor do Clube Desbravadores Luseiros do Vale, para conduzir o ato de entrada da bandeira do clube. A CIDADE NO BRASIL 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 TANTO AS MENINAS A CIDADE NO BRASIL 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 adquiriu ao longo do tempo que eles se encontram no Clube dos Desbravadores. A gente sempre trabalhou, vamos completar 36 anos esse ano, né? E a gente tem feito, ajudado os pais a um bom desenvolvimento de caráter dos seus filhos. Então a gente ensina para esses adolescentes, para que eles sejam úteis a Deus, a pátria e a sociedade. O Clube dos Desbravadores, a grande vantagem, a gente trabalha muito tranquilo, que é regido por normas, são ideais que são colocados e que têm que ser desenvolvidos ao longo da vida. Um deles que é fundamental é a questão da disciplina. Eles têm que aprender a respeitar e ser respeitado. Às vezes aquilo que o pai e a mãe falam, eles não querem obedecer, porque sabem que estão rodeados de amor e carinho e de passar a mão na cabeça. Briga agora, amanhã vem com um celular novo. Então a criança já sabe, não precisa obedecer nada, é o papai e a mamãe. Agora, quando chega lá e é a Maria, aí a Maria é diferente. Às vezes os pais, como eu tinha dito, eles ficam tratando o filho de uma forma, porque eles não querem realmente aborrecer o filho. Mas o que a Maria Lúcia disse é fundamental. Eles não acham ruim pelo fato de você chamar atenção com carinho e até punir mesmo. A Maria chega ao ponto e fala assim, você está fora das atividades, você não vai no acampamento, você não vai tocar na fanfarra, porque você infligiu uma norma do clube. Então eles sabem que a disciplina é diferente e eles vão tomando uma nova conotação de vida. E é impressionante como ele passa um período longo, querendo se resgatar e voltar para o clube para voltar às atividades. Por quê? Primeiro, eles desenvolvem a questão da unidade, que é o companheirismo. Isso é muito bom. É um companheirismo sincero, bacana, legal. E depois outra, ele tem um processo que, conforme ao longo do tempo eles vão sendo avaliados, para que ele possa tornar um capitão, para que ele possa tornar um conselheiro e futuramente tornar realmente um líder, por meio das classes progressivas. Quanto a gente ouve de pais que dizem, Maria, o que eu sou hoje? Eu devo ao clube, à senhora, paulão e diretoria. Você entendeu? Então isso daí para nós é tão importante, só de nós trabalharmos internamente, sem precisar sair fazer trabalho nenhum fora. Só esse trabalho interno para nós é de uma especialidade, um negócio especial demais da conta. É super relevante mesmo. A gente não vê o resultado, muitas vezes, assim, de imediato, mas vê o resultado ao longo do tempo. A gente vê garotos que chegam destruídos realmente no clube, porque vêm de toda a sociedade. E a gente vê que progressivamente, ao longo do tempo, eles vão crescendo. Os pais são super agradecidos. Eles veem, Maria, obrigado, mas como melhorou? E como meu filho melhorou? E como isso? Porque a gente ensina vários, por todos os setores da vida, que vocês todos foram filhos e sabem o que os pais exigem dentro de casa, o que é o interessante, o importante é aprender para a vida. É o que a gente faz. É uma hierarquia sadia, onde, primeiro, os garotos na mesma faixa etária se respeitam. E mesmo dentro das unidades, que são divididas por unidade, existe o capitão e existe o conselheiro. E, às vezes, até na mesma faixa etária eles têm que aprender a respeitar. Por quê? Porque o clube estabelece limites. E é um pré-requisito que você, quando aceita se tornar um desbravador e você recebe o lenço, você ser um desbravador, você sabe exatamente qual vai ser o seu comportamento dali para frente. Ora, para ser sessão solínea, eu gostaria, naturalmente, que tem muitos pais que estão aí, quem sabe alguns até já são avós, e que tentem não só dar tanto amor, carinho, a educação, que é importante, procure dizer um não para o seu filho. Que os pais, eu sei, eu criei quatro, eu tenho quatro filhos, onze netos, já vou partir para quinze bisnetos. Você entendeu? E, então, é importante a gente dizer não. Eu tenho pela... Às vezes, eu vejo a criança que não sabe nem o que é não, porque os pais não falam não para a criança. Envolto no sim, esse não tem que aparecer. Isso daí vai ajudar no dia de amanhã. Hoje, a repreensão não é agradável, eu sei disso. A repreensão não é agradável. Mas a gente sabe que aquilo é para o bem. Eu falo para eles. Meninos, eu brigo com vocês, não é falta de amor. Qual a mensagem que eu deixo, que é fundamental, e isso me emociona muito, é que todas as sociedades, todas as igrejas, todas as cidades deveriam ter um clube de desbravador. Por quê? Ajuda muito na questão da cidadania. A cidade ganha muito com isso, cresce com isso, o lar cresce com isso, a igreja cresce com isso. Em resumo, eu vejo que é fundamental, realmente, ter disponibilidade de tempo para você parar, ouvir, entender, compreender e ajudar essas crianças a enxergar, realmente, grandes objetivos na vida. Essa é a grande função do clube dos desbravadores. Se eu sou hoje, o que eu sou foi os desbravadores que me ensinaram, o clube que me ensinou. Então, essa é a mensagem. Que os pais saibam corrigir seus filhos. Eu sei que a gente sempre gosta de dar mais amor do que repreensão, mas é necessário a repreensão. Eu acho que, fundamentalmente falando, o clube é uma bênção para essa cidade, sem dúvida nenhuma. Faremos agora a entrega do diploma de honra ao mérito aos componentes do Clube Desbravadores Luseiros do Vale. Pedimos aos membros da mesa que venham à frente para a entrega dos diplomas de mérito aos desbravadores, homenageados nesta noite. Por gentileza, os membros da mesa. Daria início, chamando a Dilson. Dias Costa. Por gentileza, venha até a frente. Aplausos. 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 Agora, Divanil Borges da Silva. Ezequiel Rodrigues Mota. Agora, Flávia Fernandes Silva. Giselda Prado Passos de Oliveira. Aplausos. 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 Obrigada. Mauro Gonçalves Neto. Rebeca Adna Santos de Oliveira. Pastor Ezequias Melo de Freitas Guimarães. Peço a todos os diplomados que se levantem e recebam uma salva de palmas de todos os presentes. Neste momento, convidamos o líder, Paulo Marcos Serqueira da Silva, vice-diretor do Clube Desbravadores Luseiros do Vale, que fará a condução do cerimonial de investidura de especialidades e classes. Neste momento, nós temos a oportunidade de fazer a investidura de classes progressivas, que são as divisas que os garotos recebem ao longo do treinamento que eles vão recebendo no Clube dos Desbravadores. E também, neste momento, eles recebem o trunfo, que representa as especialidades que eles fizeram durante o tempo. Para que nós possamos dar sequência, eu convido o secretário-geral do Clube, Giovanni, para que possa fazer, então, a chamada oficial dos garotos que serão investidos neste momento. Nós gostaríamos de chamar, neste momento, os desbravadores que completaram a classe de amigo. Bruno Henrique Moreira de Castilho. Isabela Rodrigues de Paula. João Vitor da Silva Nunes. Matheus Gabriel Leite da Cunha. Matheus Galeano de Oliveira Paiva. Matheus Henrique Prado Siqueira. Milena Kaufman Fonseca. Rafael Silva Bispo dos Santos. Vitória Pereira Saltoschi. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Júlia Martins Rodrigues de Paula, Marcos Felipe Silva Pacheco, Natan Kaufmann Fonseca, Raíssa Lopes Maia de Souza e Vinícius Magalhães de Oliveira. Obrigado. Obrigado. Completaram a classe de pesquisador Adelso Sérgio de Souza Júnior, Gabriel Moura Nascimento, Giovanni Moreira de Castilho e Thaisa Silva de Andrade. Obrigado. Obrigado. Completaram a classe de pioneiro Adriele Guimarães Lopes, Claudineide Jesus Borges Júnior, Isabelle Caroline Ribeiro e Renan Silva Bispo dos Santos. Obrigado. Obrigado. E completaram a classe de excursionista Juan Pereira Bispo dos Santos. Todos esses desbravadores, ao longo do ano de 2015, eles participaram nas classes progressivas, classe dos desbravadores, completando diversos requisitos de aprendizagem ao longo do ano. E hoje, eles estão recebendo o distintivo e todas as divisas de classes que eles completaram. Neste momento, nós convidamos todos os formandos para que venha à frente, nós vamos cantar o hino dos desbravadores. Obrigado. 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 A seguir nesse momento, nós teremos a entrega das lembranças desse dia realmente da conmemoração do Dia Municipal dos Desbravadores. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, todos entregues, pode se sentar. Obrigada. Em homenagem aos desbravadores luseiros do vale, ouviremos agora o cantor Daniel Ludic, que executará as canções Esconderijo e Tudo, de sua autoria. Você pode cantar junto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor meu refúgio, fortaleça o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em Ti. Diz ao Senhor meu refúgio, fortaleça o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vou me atingir, pois eu 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 me atingir. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me atingir, pois eu me atingir. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma, nem mal, chegarão a minha tenda. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me atingir, pois eu me atingir, pois eu me atingir, pois eu me atingir. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me atingir, pois eu me atingir. Essa é a nossa certeza, e todo desbravador tem no coração um desejo. Não apenas de serem como seus conselheiros, como seu diretor, a sua diretora, mas serem como Jesus. E é por isso que os desbravadores fazem diferença na sociedade, porque eles querem ser como Jesus. E a gente vai declarar agora, todos juntos, que Jesus ele é tudo pra gente. Com a minha luz vou te aguardar É semeador Que está semear Que teu fruto Vem em mim brotar Tu és Tu és Tu és Tu és Tu és Para mim, Tu és tudo, para mim, Tu és tudo, para mim, Jesus Cristo, Tu és doivo, semeador, Tu, meu Pai e meu Pastor, quero um lar de grande preço, de grande valor, Cristo, Tu és tudo, Cristo, Tu és tudo. Pai, que vem para me abraçar quando volto para o meu lado. És o Pai, que vem para me abraçar, quando volto para o meu lado. És o bom Pastor. És o bom Pastor, que vai me encontrar, se o caminho não sei mais achar. Vamos dizer para eles. Tu és tudo, para mim, Tu és tudo, para mim, Tu és tudo. Tu és tudo, para mim, Jesus Cristo, Tu és doivo, semeador, do meu Pai e meu Pastor. Pérola de grande preço, de grande valor, Cristo, Tu és doivo, semeador, do meu Pai e meu Pastor. Quero, Pérola de grande preço, de grande valor, Cristo, Tu és tudo. Cristo tu és tudo Sim Cristo tu és tudo Tudo, tudo Sim Cristo tu és tudo Tudo, tudo Se Tu és tudo, tudo, tudo Se Tu és tudo, tudo, tudo Jesus Cristo, Tu és doido, o semeador O meu Pai, o meu Pastor Pérola de grande preço De grande valor Cristo, Tu és tudo Cristo, Tu és tudo Sim, Cristo, Tu és tudo Tudo, tudo Sim, Cristo, Tu és tudo Tudo, tudo Sim, Tu és tudo Sim, Tu és tudo Agora, com a palavra, o vereador Maurício Raca, que foi escolhido por meio de sorteio para fazer um breve pronunciamento. Quero cumprimentar primeiro os membros da mesa Nosso presidente Arildo, pastor Ezequias Coronel Soge, grande amigo, representando o prefeito hoje Pastor Marcos Roberto, também Para finalizar Maria Lúcia, que faz um trabalho excepcional há muitos anos E que Deus, Maria Lúcia, continue iluminando a senhora, dando muita saúde, para que a senhora continue esse trabalho bonito que a senhora vem desenvolvendo há muitos anos, há muitos anos. Quero cumprimentar todos os presentes e parabenizá-los também, porque vocês pais permitiram que seus filhos também participassem de um trabalho tão bonito que a Maria Lúcia desenvolve. E parabenizar aos jovens também, também, que aceitaram estar participando de um trabalho bonito diferenciado. Isso é muito importante para a formação do jovem, formação também espiritual. Parabéns, viu? Quero parabenizar também os assistentes da Maria Lúcia, que sempre estão ajudando, estão... Porque sozinha também não dá conta de fazer tudo, não é, Maria Lúcia? Mas o professor Jonas, carinhosamente conhecido por Pinóquio, não é? Giovanni, grande Giovanni A Lorena, pastor Davi Deixei por último, para falar de uma pessoa especial, que hoje encontrei na porta da câmara aqui, a Maria Lúcia E o Paulo Especial porque eu ganhei realmente a semana, Paulo Eu conheço o Paulo de muitos, muitos anos De longa data, não é, Paulo? E uma amiga minha me ligou A Patrícia, mãe da Samara, que está ali presente Me avisando que você teve um probleminha de saúde Na verdade, até um problema muito sério Mas Que você estava sendo bem cuidado O que resta para nós, o que é o que eu fiz Orar bastante Para que você estivesse aqui hoje E está, e com uma aparência muito bonita Está bem, graças a Deus Fazendo os seus afazeres normais do dia a dia Parabéns mesmo Fiquei muito feliz de você estar aqui Eu quero avisar a todos que eu fui Agraciado, Maria Lúcia, mais uma vez Porque no ano passado também Eu fui o escolhido, através do sorteio Para estar representando meus companheiros vereadores Que estão aqui presentes, o Valmir A Ana Lino e o Itamar Então eu fui agraciado por Deus, mais uma vez Por estar representando para poder falar alguma coisa Eu quero parabenizar também Não é, presidente? Uma pessoa, algumas pessoas que Não aparecem normalmente Mas que são muito importantes também Para que esse evento também se realize da melhor forma Que são as nossas funcionárias da Câmara A Dani A Cris A Salete A Claudinha E a Amélia Essas moças que sempre estão correndo Para lá e para cá Naquela correria É que é para as coisas darem certo Então elas sempre estão aí correndo bastante E sempre dá certo Parabéns, viu? Parabéns também ao cantor Daniel Pela canção, muito boa Parabéns, Daniel, pela canção, viu? Eu fiz questão de trazer e mostrar aqui um presente Obrigado, Maria Lúcia É um presente muito bonito Nossa missão é servir É o que está escrito aqui Que é o livro da Igreja Adventista E eu já tenho também alguns desses aqui Muito bem guardado Na minha estante aqui No meu gabinete Obrigado pelo presente Falar do trabalho Que é desenvolvido Por essas feras Pela Maria Lúcia E eu cheguei até a dizer no ano passado E volto a repetir Que é uma coisa carinhosa De se falar Que a Maria Lúcia é tida Falei ali no corredor até Que a Maria Lúcia é tida como um sargentão Mas é um sargentão que todo mundo a ama De paixão Pelo trabalho Por gostar do que faz Por formar jovens Não só uma formação É uma formação também espiritual Uma formação de caráter Disciplina E o mundo em que nós estamos vivendo hoje Todos aqui sabem do que eu estou falando Que qualquer família Está correndo o risco De ter um filho Uma filha Em um caminho desvirtuado Num caminho que leve as coisas erradas E eu tenho certeza Que todos esses jovens Que participam desse trabalho Que a Maria Lúcia desenvolve Não tem a menor chance Não tem a menor chance De se desviar Sem dúvida nenhuma Vão ser jovens Vão crescer Com caráter Com uma formação de um caráter Com disciplina E vão ser cidadãos Isso é importante Quisera mais pessoas Desenvolver um trabalho Como esse, bonito Mais pessoas na cidade E a Maria Lúcia Não precisa do poder público Ela desenvolve Junto, em parceria com a Igreja Adventista Não é que faz também esse trabalho Junto Que é a formação espiritual também Muito bom Não posso deixar de falar Que hoje É comemorado o dia Dos desbravadores Em função de um projeto de lei Que eu quero dar os parabéns Ao ex-vereador Diobel Nosso companheiro Nosso amigo E o Diobel Que foi o responsável Por esse projeto E Maria Lúcia O Itamar me disse ainda há pouco Que ele fez um projeto Declarando de utilidade pública Eu não tinha conhecimento disso Ele me falou ainda há pouco Não é verdade? A Igreja Adventista Não é isso, Itamar? Hein? Há 20 anos atrás O vereador Itamar Fez um projeto de lei Declarando a Igreja Adventista De utilidade pública Então é uma coisa que Para todos saberem É importante São fatos Que tem que ser De conhecimento de todos Então são 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 coisas que a gente Fica sabendo E que tem que ser guardado Não tem muito mais o que falar Eu só peço Como eu já falei antes Peço mais saúde Para Maria Lúcia E para todos os seus assistentes Que continuem esse trabalho Que esse trabalho Que é desenvolvido Com muito carinho Com muito amor Que vai formar Não só estes jovens Que estão aqui hoje Mas Outras gerações Que vão Estar Sempre Caminhando Do lado do bem E que é isso Que nós temos que fazer Sempre a nossa parte Poder público Às vezes não dá conta De fazer uma parte Mas Ele tem que sempre Eu falo isso De ajudar entidades Ajudar pessoas Que tem o mesmo pensamento O mesmo objetivo Porque nem sempre Pessoas que tem esse objetivo E esse pensamento Tenham condições Mas o poder público Tem que estar sempre Ao lado dessas pessoas Que tem vontade Mas não tem condição Mas que o poder público Dê condição Para essas pessoas Desenvolver Trabalhos semelhantes A esse Formando sempre Jovens Cidadãos Honestos Com caráter Para que não desvie Num caminho Que nós sabemos Que é o fim da vida Não só para o jovem Para a pessoa Mas desestrutura Toda a família E nós sabemos disso Então Parabéns de novo A vocês pais Que permitiram Parabéns aos jovens Que participam E vocês todos Parabéns pelo trabalho Bonito que fazem Até hoje E vão continuar fazendo Um grande abraço A todos Neste instante Convidamos o pastor Marcos Roberto Ribeiro Departamental de Jovens Desbravadores e Aventureiros Da Associação Paulista Do Vale Para suas considerações Muito boa noite A todos Para nós Aqui é uma grande alegria Como representante Da Igreja Adventista Do Sétimo Dia Para estas áreas Que foram citadas Aqui Aventureiros É um grupo Um pouquinho menor Desbravadores E também Dos jovens É uma alegria Estar aqui E eu quero agradecer A todos os componentes Aqui desta casa Que tão bondosamente Abre para celebrar Um dia especial Que como foi bem citado A igreja Ela já se tornou Uma fundação Uma associação De utilidade pública Que tem o objetivo Apenas de Atender a necessidade Das pessoas Principalmente aqueles Que são menos favorecidos Então eu louvo a Deus Por esta oportunidade De estar aqui Com todo o clube Dos bravadores Aqui na cidade De Jacareí E quero dizer para vocês Que o objetivo Dos bravadores É bem claro É desenvolver Tanta parte física Mental E espiritual De cada criança E adolescente Tendo esse objetivo Tendo esse objetivo Concretizado Que foram aqui Que foram aqui Tão bem aqui Representados Recebendo as insígnias Onde eles Participaram o ano inteiro De atividades Para consegui-la Então que Deus Abençoe a todos nós Abençoe a cada Componente aqui Desta casa Muito obrigado Convidamos a senhora Maria Lúcia de Souza Diretora fundadora Do clube Desbravadores Luseiros do Vale Para o seu pronunciamento Depois de tanto discurso bonito Não sei nem o que eu vou falar Mas digníssimo O senhor presidente Arildo Batista Coronel Oswaldo Luiz Sorge Secretário municipal De segurança e defesa Do cidadão Pastor Marcos Roberto Ribeiro Departamental Dos desbravadores Luseiros do Vale Só não De todos os desbravadores Dos aventureiros Dos jovens Da Associação Paulista do Vale Pastor Ezequias É o nosso pastor Distrital Do Jardim América Tem até meu nome Aqui no meio Eu sou eu Bom Nós gostaríamos também De desejar Uma boas-vindas Aos nossos Estimados vereadores Que sempre estão conosco aqui Essas figuras aqui A todos vocês E gostaria de falar o seguinte Primeiramente eu gostaria De agradecer a Deus Que é importante Que mais um ano Nós podemos estar aqui Para comemorar Essa nossa data Puxa vida Trinta e seis anos E vocês fiquem em pé Há uma salva de palmas Para esses corajosos Muito obrigada Faltou Giovanni Que está aí Por aí Mas aqui somente O Paulão e eu Éramos diretores E os demais Todos esses Fortinhos Que vocês estão vendo aí Eram desbravadores Pequenos Igual essa garotada aqui Mas como é bom lidar Com esses meninos Como é bom ver Que os anos passam E que vai tudo passando Correndo Transcorrendo E as boas obras São deixadas Para os que vêm Isso é muito importante Como é bom nós Também sabermos Que Fazer as coisas E esquecendo Aquilo que se fez Deixando para a providência divina A contabilidade Das moedas De bênçãos Que venha A gente possa receber Pelo bem que se faz Para o próximo E como é bom Sabe o que Trabalhar com os desbravadores Uma garotada Uns meninos e meninas Que pensam Agem Diferente de nós Mas que no fundo No fundo Há uma sinceridade Eu vou dizer para vocês A gente vive num mundo De tanta turbulência E tantos espinhos E cardos Tantos desafios Esses adolescentes Vivem num assédio De tantos Essas redes sociais Amigos Internet E nós olhamos bem E pensamos Puxa vida Eles vivem num mundo De espinhos e cardos Ofertas E amigos E nós aconselhamos Meninos Vivam no meio dos espinhos Não tem como evitá-los Vivam no meio dos desafios Isso existe Mas sejam sempre uma rosa No meio do espinho Desafios Aceitem Mas há desafios Que venham Simplesmente enaltecer Crescer o seu caráter Não adianta você Queria desafiar Coisa que não tem Não vai edificar O seu caráter Nós ajudamos os pais A esse desenvolvimento Agradecemos muito Aos pais Que tem confiado Os seus filhos A nossa diretoria Que coesas Voluntária De uma maneira voluntária Tem trabalhado Ao longo desses 36 anos E sempre trabalhando Em pró Para que esses meninos Possam realmente Ter um desenvolvimento Não só para Deus A pátria E a sociedade Também Como é bom ajudar As pessoas a navegar Uma mensagem Muito importante Que se encontra em São Mateus Capítulo 5 A primeira parte Do versículo 14 E o versículo 16 Jesus sempre falou Com muita autoridade Portanto Pastor Marcos Por favor Com alto e bom som O senhor fala O que Jesus disse Vocês são a luz do mundo Que Deus abençoe a todos Muito obrigada Convidamos o coronel Oswaldo Luiz Sorge Que representa o senhor prefeito municipal Para o seu pronunciamento Boa noite a todos E a todas Nosso presidente E sempre presidente Arildo Batista Que presidia essa solenidade Maria Lúcia Começaram a falar em sargentona Mas na verdade Quem manda bastante É o coronel Na verdade A senhora manda E temos que obedecer Pastor Marcos Pastor Ezequias Valmir Annalino Itamar Maurício Raca Que falou Representando os vereadores Os demais Os bravadores Que Deus possa abençoar Grandemente As suas ações Aqueles que receberam A primeira A primeira promoção E as vezes Estamos recebendo a promoção Na posição de descansar E a comandante A comandante falava Sentido E vocês Obedeciam Vocês obedecem É assim mesmo Que nós ensinamos Os nossos filhos Que nós ensinamos Os nossos moradores Porque se nós Cumprêssemos Tudo o que está escrito Na Bíblia Sagrada Nós não precisamos Não precisamos De mais Nenhum tipo de lei Porque a lei maior É esta E se nós Seguimos o que está Escrito nela Nós seríamos Mais reconhecidos Porque as vezes Nós desviamos A palavra Nós saímos Da palavra E sofremos As consequências E a consequência Está estampada Nas manchetes Dos jornais Muitas pessoas Não amam Mais as outras Pessoas Colocam O interesse próprio Acima de qualquer coisa Coloco eu Para sobressair Mas quando nós Vemos pessoas Que pensam no nosso Pensam no município Pensam na comunidade Essas pessoas Realmente fazem a diferença Essas pessoas São luz do mundo E sal da terra E onde tem luz As trevas Tem que sair Onde tem luz Há coisas boas E a luz Junto com o sal Dá uma mistura Especial Em nossas vidas E vocês estão recebendo Um pouquinho de sal Um pouquinho de luz Que o nosso Deus Deu para cada um de nós A vontade de vencer A vontade de servir A comunidade A vontade de fazer A diferença A vontade de estar À frente De um trabalho Que é incansável 1980 Foi um ano Depois que eu entrei Na polícia Então eu já tenho Mais ou menos O tempo de casa Dos senhores É o tempo que eu tenho Da nossa Querida corporação E nós sofremos Consequências Mas vale a pena Ser persistente Ser guerreira Ser pessoas Que não medem esforços Para conquistar Um espaço E mostrar Para as pessoas O verdadeiro caminho E para os pais Esse caminho Que está sendo ensinado É um caminho De glória É um caminho De vitória É um caminho Que vai levar Os seus filhos A uma conquista E com isso O nosso município Ganha muito espaço E eu sei que Por trás De uma farda Por trás De uma roupa Tem Pessoas que Querem o bem E com certeza Nós temos Muitas pessoas Que querem o bem O bem próprio O bem da nossa família O bem da nossa escola O bem da nossa igreja O bem da nossa cidade O bem da nossa câmera E hoje estou aqui Para dizer que Você é importante Que você tem que Fazer a diferença O pastor Daniel Estava cantando aqui De repente Ele começou Louvar o Salmo 91 Começando Que a sombra No cotente Nós devemos descansar Mas meu pai Falava assim Você quer descansar Vai carregar pedra Você descansa Trabalhando Você descansa Fazendo alguma coisa E é isso Que nós Ensinamos Aos nossos filhos E no mesmo Salmo 91 7 Fala assim Cai um mil Ao seu lado Dez mil A sua direita Mas tu Não serás atingido Então não se preocupe Com os outros Faça sempre o bem Faça com amor Faça com dedicação E com certeza Seremos felizes Estou representando aqui O nosso prefeito Hamilton Que não pode estar presente Mas é uma honra Estar aqui É uma honra Ser ver nessa cidade É uma honra É uma honra É uma honra defender As nossas causas Isso eu concito Cada um dos senhores A responsabilidade Que Deus nos deu É para nós fazermos o melhor Não medir as forças E continuar fazendo o bem Falando do amor Falando das glórias Falando das vitórias Que cada um de nós temos E às vezes nós temos profissionais Que ficam nos bastidores Escondidos Mas esses profissionais Que realmente também Faz a diferença Porque é simples Estar na frente de uma câmera Se expondo Falando É fácil Mas os bastidores Aqueles que se Estão lá atrás Fora das câmeras Que normalmente Nos ajuda também A fazer O melhor Para o nosso município Parabéns a todos Que Deus possa abençoar Proteger e guardar Cada um Dos senhores E conceder os sonhos As vontades próprias E que realmente Cada um dos senhores Onde pisarem A luz vai Aparecer A luz vai transformar A comunidade Vai transformar A cidade Vai transformar As salas Vai transformar Os corações Naquelas pessoas Que estão necessitando De ouvir algo Ver algo Que estão Inseridos em cada um De nós Muito obrigado Que Deus abençoe E tenha A certeza Vocês estão No caminho certo Nós estamos No caminho certo Nosso município Está no caminho certo Nós devemos Defender De unhas e dentes Tudo aquilo Que nós pretendemos Sonhamos Nossa conquista Muito obrigado A todos Ouviremos agora O pronunciamento Do excelentíssimo senhor Arildo Batista Presidente da Câmara Municipal De Jacareí Senhoras e senhores Mais uma vez Boa noite A todos Cumprimentar Aqui meus amigos Da mesa Maria Lúcia Agora já somos Companheiros Segundo ano Já que eu tenho a honra De estar aqui Presidindo esta sessão Na sua agradável Companhia Eu sempre gosto De contar Para algumas pessoas Eu conheci a Maria Lúcia Podem não acreditar Mas jogando Futebol de salão Eu tinha 15 anos Maria Lúcia E o time dela Ganhou Lá na chácara Levamos um couro Danado E essa mulher Jogava muito Não sei se joga ainda Mas olha Uma canhotinha Inesquecível Pastor Marcos Roberto Uma honra Recebê-lo aqui Pastor Ezequias Seja sempre bem-vindo A esta casa E meu grande amigo aqui O nosso Coronel Como diz Vai errar o nome dele Mas não tem como errar não Oswaldo Luiz Sorge Amigo da gente Aqui representando A pessoa do prefeito Hamilton Ribeiro Mota Nesse trabalho Da gente Como vereador A gente enfrenta Muitos desafios Não é Maurício? Itamar Ana Almir Mas às vezes Sempre acha que venceu todos Aí você chega aqui O que eu vou falar Depois de três mestres Que vêm aqui Meu Deus O que eu tenho para falar Que eu possa acrescentar Ainda bem que o pastor Vai falar por último Porque senão Eu ia até Passar a minha vez aqui Porque é muito difícil A gente falar depois Dessas pessoas Palavras tão bacanas Mas a gente Sempre tem algo a acrescentar Eu estava lendo ali No livro ali Que eu ganhei Logo na capa Tem uma frase que diz Nossa missão É servir Acho que isso tem um significado Muito forte E esse trabalho Que esse pessoal Essa garotada E aí Arlete Fiquei aqui feliz Quando você se levantou Aí eu falei Arlete você Então já foi uma esbravadora E nunca contou Esse segredo Para a gente E eu lembro Que tinha uma frase Acho que todo mundo Aqui já ouviu Essa frase E dizia assim Quem não vive Para servir Não serve Para viver Criança Não entendia muito Achava que era uma frase Depois a gente vai Vai ficando Não mais velho Mas mais experiente Você começa a entender Que realmente Essa é uma missão Do ser humano E se nós estivermos Enraizados Na nossa cultura No nosso coração Essa missão Eu não tenho dúvida Que esse mundo Tem tudo Tudo para ser melhor Então Maria Lúcia Eu acho que esse trabalho Que vocês fazem Ele assim É de uma De uma importância Assim Não tem como mensurar Porque essa é a essência Do ser humano E quando você consegue Através Ser voluntário De vocês dedicarem Um tempo Para preparar Essas pessoas Colocando essas simples palavras Que na verdade Tem um sentido Muito amplo É assim Não tem como A gente agradecer Se não pedir a Deus Para dar muita saúde Muita força Para vocês Continuarem nesse trabalho Maravilhoso Quero aqui Parabenizar Os pais Familiares Amigos Que compareceram Porque prestigiar Um evento desse Para nós É muito importante E gostei também Da passagem da Bíblia Eu tenho usado Essa passagem Aqui nas minhas falas E a Câmara Ela tem sido De certa forma E hoje Com a TV aberta Ela propicia Justamente Tirar Essa Essa tampa Dessas luzes Que nós temos Na nossa cidade Que muitas vezes Não conseguem Chegar aos lares Dos demais jacarienses E a TV Câmara Propicia isso São nas homenagens Que nós fazemos aqui Aos líderes Líderes religiosos E esse trabalho Maravilhoso de vocês Eu tenho certeza Que a cada ano A cada homenagem Que a gente Realiza nessa casa Esse trabalho de vocês Passa a ser mais Conhecido e reconhecido Portanto A gente só pode Realmente agradecer A Deus E pedir Muita perseverança Muita força Para vocês Porque assim Dessa forma Nós vamos construir Uma sociedade melhor Uma sociedade mais justa Muito obrigado A presença de vocês Convidamos agora O pastor Ezequiel Melo De Freitas Guimarães Que falará em nome De todos os homenageados Prometo ser breve Quero cumprimentar a mesa Presidente da Câmara Municipal Senhor Arildo Secretário Municipal De Segurança O Coronel Oswaldo Pastor Marcos Que é o líder De todos os jovens De bravadores e aventureiros Da nossa associação Aqui para o Vale do Paraíba E a nossa líder Maria Cumprimentar também Os vereadores presentes Aqueles que fazem parte Do clube Luzeiros do Vale Membros Da igreja adventista De outras denominações Senhoras e senhores Eu quero Aproveitar esse momento E fazer aqui Alguns registros O primeiro deles É enaltecer Como falou O nosso presidente Da Câmara Esse trabalho Imensurável Que ao longo Desses anos O clube Luzeiros do Vale Tem prestado Não só Ao município De Jacareí Mas também Ao Brasil Este clube É um clube Que se destaca Não só Pela sua liderança Mas pelo seu envolvimento Em todo o Brasil Muito conhecido Em todas as regiões Do nosso país Com Uma ênfase Muito grande Na formação Moral Dos nossos jovens É interessante Que eu não tenho Muito tempo De residência Nessa cidade Mas já me apaixonei Por Jacareí Mas A gente percebe Aqueles que um dia Fizeram parte Desse clube Eles não esquecem De duas coisas Primeiro da Maria E do Assovil dela Não sei se vocês já Ouviram Mas é Marca Marca E também Eles não conseguem Esquercer Essa contribuição Moral Que receberam Do clube Luzeiros do Vale Além de Uma forte ênfase No social E também No espiritual Porque nós Adventistas E evangélicos E aqueles que acreditam Em Deus Com toda certeza Nós Somos Captadores De uma De uma Forte Incisiva Mensagem Da palavra de Deus Que nos coloca Diante de uma realidade Muito clara De que Deus Vem em primeiro lugar E as outras coisas Vem a reboque Portanto Eu tenho assim Que agradecer Em nome de todos Aqueles que foram Homenageados Por essa participação Do clube Luzeiros do Vale Ao longo Desses 36 anos Mas eu gostaria De terminar A minha fala Fazendo um contraponto Eu acho que É extremamente injusto Nós sermos Homenageados Quando Estamos diante De uma das maiores Líderes Que o Brasil Já conheceu A Maria Lúcia E eu estava aqui Eu gosto De pensar E a Maria Lúcia Ela desafia Algumas coisas Interessantes A primeira coisa Que ela desafia É a autoridade Nunca vi Alguém Com uma autoridade Tão natural Como a dela Tanto é Que ela manda No pastor da igreja Ela manda Nos líderes da igreja Ela manda No líder Geral da associação Ela tem essa capacidade De mandar Com naturalidade E nós De obedecermos Por medo Ou seja lá Pelo que for Mas obedecermos A gente obedece Eu já falei A minha igreja Quando eu vim Para Jacareí Aqui Antes de eu chegar Já me avisaram A respeito da Maria Você vai encontrar Lá Uma das maiores líderes E no primeiro sábado Sem conhecê-la Eu já sabia Que era ela Por essa coisa natural A segunda característica Que eu encontro Assim muito forte Na Maria É que ela desafia Essa cronologia mental Poucas pessoas Na sua idade Maria Tem uma mente Tão sadia Tão jovial Como a sua É impressionante Você Você transmite vida Para a gente Entusiasmo E A gente Quando chega perto da Maria A gente faz planos Para 100 150 anos Em último lugar É que ela desafia Também a entropia Recentemente Eu fiz uma caminhada Com a Maria De 14 quilômetros E a gente Tinha que parar Para descansar Pedir para ela Diminuir o ritmo 14 quilômetros Então eu queria Agradecer A esta casa Casa do povo Por fazer E criar no seu calendário Esse intertício Para homenagear O clube Luzeiros do Vale E queria agradecer Maria a você também Dizendo O Senhor Te abençoe Te guarde O Senhor Faça resplandecer Sobre ti O seu rosto E tenha misericórdia De ti Obrigado Informamos aos telespectadores Internautas E pessoas presentes No plenário Que as fotos Desta sessão Estarão disponíveis No Facebook Da Câmara E a sessão Será reprisada Em breve Pela TV Câmara Jacareí Pedimos aos integrantes Da mesa Aos homenageados E aos vereadores Presentes Que ao final Desta sessão Permaneçam no plenário Para as fotos Oficiais Com a palavra O vereador Arildo Batista Presidente desta casa Que fará O encerramento Da sessão Maria Luz Está assoprando O meu ouvido Que encerra logo É porque o São Paulo Está jogando Ela é São Paulino Eu também sou São Paulino Mas na verdade É com muita tristeza Que eu encerro Essa sessão Porque realmente Está tão gostoso O clima é tão bom A gente sente aqui A presença de Deus A gente vê A tranquilidade A felicidade Nos olhos de vocês Mas todos nós Temos que retornar Para casa Porque amanhã Ainda é sexta-feira Quero agradecer A presença De cada um de vocês Aos amigos Da mesa aqui E declarar encerrada A sessão Boa noite a todos Que Deus acompanhe No retorno ao Lás A sessão A sessão Boa noite a todos A sessão Boa noite a todos